E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê e eu não tô gravando em casa. Esse é o quarto vídeo que eu falei que ia fazer quatro pra provar que eu me arrependi. De semana passada eu postar vídeo, esse é o número quatro. Parabéns pra mim, consegui... E parabéns pra você por ter conseguido assistir os quatro. Porque você assistiu os quatro, né? Nós combinamos. Beleza. É o seguinte, nesse vídeo aqui eu quero falar de alguns livros que eu quero ler agora. Eu entrei de férias e eu tô com algumas leituras atrasadas. Na verdade, eu tô com muitas leituras atrasadas, muitas. E eu quero pelo menos, pelo menos ler alguns grandes que estão ficando por aí. E eu tô fazendo esse vídeo também pra prestar contas. Porque aí, depois, vocês podem me cobrar, tá? Então eu tô de férias da faculdade aí até dia 18. E dos livros que eu tô lendo que eu quero terminar, tem alguns grandes. Um deles é de Thales a Dale, do Gordon Clark. Que ele faz uma análise da filosofia de todos os caras. Desde Thales de Mileto, início da filosofia grega, até John Dale. Quero ler também A Fé Cristã, do Thomas Watson, que eu falei no outro vídeo. E eu não terminei de ler ainda, então falta terminar ele. Outro livro que falta terminar é Guerra dos Tronos, volume 1 das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu não terminei ainda também. E também Evangelismo, do John MacArthur. Eu achava que esse do John MacArthur era de autoria dele mesmo, mas na verdade não é. É um vídeo dividido em vários artigos. Os artigos são organizados em partes como a teologia do evangelismo, algumas respostas apologéticas, sobre prática evangelística também. E é feito pelo John MacArthur, Polo, pelo John MacArthur e a equipe pastoral da Grace Community... Da igreja dele, eu não lembro qual era a igreja dele. Então, esses quatro livros aí que eu quero terminar até dia 18. Alguns eu já comecei, alguns eu foliei, outros eu não li nada ainda. De Thales a Dale, Gordon Clark, Guerra dos Tronos, Crônicas de Gelo e Fogo, volume 1, do George Martin. A Fé Cristã, do Thomas Watson, esse vai ser o mais difícil talvez. E Evangelismo, John MacArthur e equipe pastoral da igreja dele. Então é isso, gente. O meu vídeo fica por aqui. Esse é o quarto vídeo, como eu falei logo no início, provando o meu arrependimento. Então, já deu pra ver, né? Eu me arrependi. Perdoem por ficar tanto tempo sem postar vídeo. Espero não ficar tanto tempo assim. E você pode conferir os outros vídeos aí na tela. Tá aí aparecendo. O primeiro que eu falo de dicas de livros pra quem não tem tempo. O segundo que eu comento junto com a Rita sobre o livro do Pink, Os Dez Mandamentos. A gente comenta também... A gente comenta também sobre o terceiro, quarto, quinto e sexto mandamento. Um pouquinho. E o terceiro vídeo que eu falo sobre o Victor Frank, que é um psicólogo, psiquiatra, psico-coisa. E eu falo do livro que eu comprei dele em busca de sentido e o caminho que me fez adquirir esse livro e o interesse desse estudo. Pronto. É isso aí. Um, dois, três, um, mais esse, quatro. Se você curte o canal, não esqueça de acompanhar lá no Facebook também. Facebook.com.br geolivros. Cria essa página pra gente interagir um pouco mais de perto, conversar sobre algumas coisas, ou compartilhar de como tem sido pra mim. Esse vídeo eu tô fazendo dessa forma assim, na rua, meio doido e curto, porque eu tô sem tempo, tá? E preciso fechar a semana, não posso deixar vocês na mão. Tá aí o quarto vídeo falando dos livros pra me ler agora nessas férias. Então é isso. Falou!